Oi meninas e meninos que curtem o canal Doce Delícia Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o queridinho das confeiteiras, o Kit Kat Pra comprar no mercado ele é super caro, só vem 4 barrinhas Então eu vou ensinar pra vocês uma dica super fácil que vocês vão economizar bastante Vocês vão precisar de uma forminha, essa forminha você encontra em qualquer casa de confeitaria Eu paguei 79 centavos nela, tá super prático, ó o tamanho padrão do Kit Kat Chocolate ao leite Wafer balduco Um wafer você vai cortar em 4, já já eu te mostro como que você vai fazer Primeiro você vai derreter o chocolate, tá em banho-maria ou no seu micro-ondas Eu prefiro no banho-maria que a temperatura, você alcança a temperatura mais fácil Então ó, derretido Vai ficar assim, ó Aí você vai vir aqui Quer colocar aqui pra ficar melhor? Não, tudo bem Aqui você vai preencher Não coloca muito Porque se você colocar muito você vai transbordar, depois vai ficar ruim pra você dar o acabamento Eu vou fazer só dois aqui, pra te mostrar como que você vai fazer Fica maravilhoso, não tem diferença nenhuma do Kit Kat que a gente compra no mercado E paga super caro E é uma economia aí, que a febre hoje em dia é o bolo de Kit Kat Então vai ficar muito melhor pra você economizar Coloca aqui, Gabriel Você vai cortar no meio, no sentido do comprimento Depois você vai cortar aqui, ó Lembrando que sempre essa partinha aqui, ó Você coloca pra baixo Não tem problema se quebrar, tá? Porque você vai pôr o chocolate e vai tampar Dá uma apertadinha bem de leve Não aperta muito Porque esse nosso Kit Kat vai sair com falha Ó, sempre essa parte que não tem recheio pra dentro Aqui eu vou colocar Não posso colocar muito chocolate, tá? Porque senão na hora de colocar a bolacha Ele vai transbordar e o acabamento vai ficar feio Então você coloca um pouquinho Vou fazer mais um E com a colher pequena é sempre melhor Porque se você pegar uma colher muito grande Na hora de você dar o acabamento não vai ficar tão bom Então, ó Vamos pôr a bolacha Não tem problema se quebrar a bolacha Porque o chocolate ele vai tampar depois Ele vai cobrir, ó Eu tenho aqui alguns pedacinhos que quebraram Pode pôr, não precisa ter medo De estragar Dá uma apertadinha assim Só não pode apertar muito Agora a gente vai cobrir Ó, por isso que eu falei da colherzinha pequena Você consegue espalhando o chocolate com calma Não tem problema que passar um pouquinho pra fora Que depois a gente dá o acabamento com a faca Vou cobrindo A economia que vocês vão fazer com esse aqui é enorme Você pode usar qualquer chocolate ao leite De qualquer marca Eu uso uma marca da Puratus Que é maravilhosa Tanto ao leite quanto o meu amargo O blend também é muito bom Tá? Aí você espalha Dá uma batidinha assim, ó Pra acertar Aí ele acerta de cima e embaixo Tira as bolhas de ar Só levar na geladeira Daqui a pouco eu volto E te mostro o desenformado E como que você vai dar o acabamento Esse aqui já ficou na geladeira, tá? Cinco minutinhos Dez minutinhos no máximo Tá? Não precisa deixar muito tempo Até ele perder o brilho, ó Ele perde o brilho na frente E atrás Tá? Aí você só vai virar aqui, ó Ele já solta todos Os que não soltam Só você dá uma batidinha Eles já soltam Ó Como eles ficam Tá? Aí a gente pega uma faquinha E só dá o acabamento Nessas partezinhas que ficou Sobrando Com a faquinha aqui mesmo Você já vai E acerta eles Lembrando que se você for fazer Um bolo de Kit Kat Com o original Fica super caro, né? Então o preço final do seu bolo Vai lá em cima E com essa dica aqui não Você pode fazer seu preço Quase se comparando ao bolo comum Porque você vai economizar bastante Então você só vai tirando As sobrinhas pra fora Com a faca Tá aqui, ó Prontinho Gostoso Não tem diferença nenhuma Do original Você vai economizar bastante Até a próxima No próximo vídeo a gente mostra pra você Um bolo de Kit Kat Feito com esse daqui Beijos, tchau! Tchau!